Você sabia que muitos vendedores, muitas equipes de vendas e muitas empresas não alcançam as suas metas porque elas não estão dispostas a pagar o preço de fazer isso acontecer? Bom dia pra você que está me assistindo nesse vídeo ou me ouvindo nesse podcast. Esse é mais um vídeo da série de 365 vídeos sobre vendas que eu estou gravando e disponibilizando pra você. Seja no meu canal do YouTube, seja no Facebook ou no podcast que você está ouvindo. Hoje eu quero começar com você um conceito que eu encontro em muitas empresas que eu dou treinamento. A dificuldade de se pagar o preço. E eu vou usar aqui uma analogia pra você entender de uma vez por todas esse conceito. Eu viajo muito pra dar treinamento e geralmente viajar implica em ficar em hotel. Existem alguns hotéis que cobram 40 reais a diária e existem alguns hotéis que cobram 200 reais a diária. O que vai depender se eu vou escolher um hotel de 40 ou um hotel de 200? Tudo depende do resultado que eu quero. Depende da cama que eu quero dormir, do quarto que eu vou passar a noite, se eu quero uma boa conexão de Wi-Fi ou não, se eu quero um bom café da manhã, um local higiênico, um local limpo, um local confortável, bem localizado. Então dependendo do resultado que eu estou buscando, vai ficar fácil escolher entre o hotel e o outro. Mas uma coisa é certa. Se eu quiser uma experiência de uma boa cama pra dormir, de um bom quarto, de uma boa conexão de Wi-Fi, de um bom café da manhã e uma boa localização, eu tenho que pagar o preço. E não adianta chegar lá no hotel de 200 reais e querer falar assim, caramba, mas vocês cobram 200 reais e o outro cara cobra 40. Não adianta, 40, é 5 vezes menor. Não adianta. Por quê? Porque aquele hotel custa aquele preço. Ele tem uma experiência, um resultado que justifica aquele valor. Se eu quero aquela experiência, aquele resultado, eu tenho que pagar aquele preço. Se eu não quiser, eu tenho que pagar o preço do outro hotel. Ou seja, se você quer alcançar as metas, quer vender mais, quer conquistar mais clientes, você tem que pagar o preço desse resultado. Não adianta você querer pagar menos do que o preço que aquele resultado exige. Não adianta você não querer prospectar quando, na verdade, pra ganhar mercado, você tem que fazer prospecção. Não adianta você não se preocupar com uma boa apresentação de vendas quando o seu produto necessita de uma excelente apresentação pra se vender. Ou seja, o seu resultado, ele tem um preço. E você tem que estar disposto a pagar esse preço. Então faça a seguinte reflexão. Será que você tá pagando o preço que o resultado que você quer exige? Num momento como esse, não adianta mais você querer fazer negócio como se fazia 10 anos. Ou seja, fazer negócios hoje exige de você, vendedor, fazer mais. O preço que você paga pra fazer negócio hoje é maior do que o que você pagava alguns anos atrás. E não adianta você querer vir pro mercado querendo pagar o preço do passado quando, na verdade, o mercado mudou. Então o cliente mudou. A forma de comprar mudou. O preço que se paga hoje é diferente do preço que se pagava há 10 anos. E você continua indo pro mercado querendo pagar esse preço. Como eu falei, eu dou treinamento em várias empresas e é muito comum encontrar empresas que elas não estão mal. Elas até querem vender mais, mas elas não estão mal. E aí é muito difícil pagar o preço nesse momento, porque vai exigir de você mudar. Vai te exigir fazer coisas que você não tava fazendo antes. Dar trabalho. Crescer a trabalho. Vender dar trabalho. Aumentar as vendas da trabalho. Bater meta dar trabalho. Ou seja, você vai ter que se sentir extremamente desconfortável com o conforto que você tá hoje. Porque somente se sentindo desconfortável com o conforto que você tem, é que vai te colocar numa situação de sair da zona de conforto e ir pra zona de expansão. Pensar em formas diferentes de fazer a mesma coisa. Pensar em formas melhores de se fazer o que você faz hoje. Isso é inovar. As pessoas muitas vezes acreditam que inovação tem a ver com ter ideias mirabolantes, muito fora da caixa, coisa que ninguém nunca pensou. Mas eu acredito que inovação tem muito mais a ver com resolver problemas passados de uma forma um pouquinho melhor do que se resolvia antes. Pega as grandes inovações atuais. Podem ver, desde coisas muito disruptivas que realmente quebram grandes paradigmas como Airbnb, como Uber, como alguns aplicativos que estão mudando a vida das pessoas. O que eles fazem é resolver problemas antigos de um jeito um pouquinho mais inovador. Isso pra mim é inovação e, sei lá, de repente pode ser algo parecido com o que você pensa de inovação. Só que pra que isso aconteça, você tem que se sentir desconfortável com o conforto. E depois de muito tempo se sentindo desconfortável com o conforto, você vai começar a se sentir confortável com o desconforto. E pagar o preço não vai ser mais um problema, mas meramente uma rotina natural do seu trabalho. Acordar de manhã e pagar o preço de alcançar a meta se torna algo normal. E aí você começa a se sentir confortável com o desconforto. Alcançar metas. Vender mais. Bater as metas todos os meses. Crescer no mercado que você atua. Ter mais clientes. Isso tem um preço. E se você não estiver disposto a pagar este preço, o resultado e a experiência que você vai ter não vão ser compatíveis com isso. Mas se você estiver disposto a pagar esse preço, muito provável vivenciar essa experiência, esse resultado, todos os dias. Vai se tornar uma rotina cada vez mais presente no dia a dia do seu trabalho de vendas. Ok? Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você a se sentir desconfortável com o conforto. Pra que logo, logo você possa se sentir confortável com o desconforto. Com isso, pagar o preço todos os dias seja algo natural pra você. Ok? Então eu fico por aqui. Um beijo no teu coração. A gente se vê no próximo vídeo. E eu sou o vendedor. E você? Quem é você? Sou o vendedor. O que trajamos? Sou o vendedor. Sou o vendedor. Sou o vendedor.